E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Estamos nos deslocando para onde será o ponto de concentração das viaturas da Polícia Militar e da Guarda Municipal, que farão o trabalho em conjunto. Nós temos à frente desta operação o 3º Sargento João Batista e também o Sub-Inspetor Casonato da Guarda Municipal. Guarda Municipal e Polícia Militar em conjunto, em Paulinha, mais uma operação. Estamos vendo as viaturas perfiladas, fora as viaturas que continuarão rodando na cidade. Isso que é importante, o número de viaturas e também do efetivo que se tem. Nessas operações, infundadas suspeitas, são feitas as abordagens, os bloqueios viários de trânsito também. E nós vamos percebendo cada vez mais que a união faz com que os espaços sejam ocupados pela segurança pública. Uma vez que os espaços são ocupados, a criminalidade diminui drasticamente. É assim que nós devemos fazer em todos os municípios. Guardas Municipais e Policiais Militares, juntos. 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 Trabalho realizado de bloqueio viário, em uma das entradas da cidade, dentro da operação. E é isso pessoal, vamos para a operação Os números da operação entre abordados, pessoas que têm nada suspeita Também veículos dos bloqueios viários realizados É importante que acima de tudo a gente continue ocupando os espaços Desta forma a segurança pública prospera e a cidade tem mais segurança E é isso pessoal, vamos lá